Quer ter a boca das influenciadoras digitais sem precisar fazer preenchimento labial? Continua nesse vídeo porque eu vou te ensinar todos os truques que você não vai precisar gastar milhões para ficar com o bocão do momento. Nos últimos tempos, as tendências da década de 90 vêm influenciando muito o mercado da moda e quando a gente fala de moda, a gente também fala de beleza. E aí se a gente fala de década de 90, estamos certamente falando dos lábios degradês contornados com um toque de modernidade chamado gloss. Várias mulheres icônicas estavam no red carpet de todos os desfiles com esse batom marcadão no degradê e o gloss para dar um up. E para fazer isso, você vai precisar de um lápis que seja um tom mais escuro do que o que você vai usar no centro da boca. De preferência para o tom amarronzado ou um rosa queimadinho. Até um fúcsia, um vermelho escuro veludo funciona. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Eu vou usar esse lápis aqui da Dior que ele tem a pontinha que é o lápis e o outro lado é tipo um pincelzinho justamente para você conseguir fazer com maior perfeição mas você poderia usar qualquer lápis. Até de olho às vezes dá certo, tá? Então a gente começa contornando o lábio. Lembra sempre de contornar esse cantinho aqui, ó. Uma dica geração Z é não deixe esse contornado da boca perfeitinho. Faz uma coisa mais linear, sabe? Sem muito marcadinho porque isso é cringe. E aí como que eu vou fazer o degradê? E aí como que eu vou fazer o degradê? Você pode ter o auxílio de um pincelzinho, de um pincel esponjinha, até de uma esponjinha... Esponjinha mesmo de maquiagem, sabe? Deixa eu tampar esse lápis antes que eu faça mais uma cagada que eu já fiz uma. Lê, posso fazer com o dedo? Se o lápis for cremoso, sim. Se não, você vai ter dificuldade. Aí eu dou uma espumadinha assim para não ficar muito aquela coisa marcadona. Dentro dos lápis eu vou passar um hidratantezinho para não ficar essa cor muito, muito branca porque eu escolhi um tom que é mais para o rosado. Se fosse um tom mais para o marrom, eu deixaria do jeito que está. Estou dando batidinhas. Olha como fica outra boca. E aqui eu usei esse Nivea, está bem baratinho. Já temos uma boca aqui maravilhosa. E aí para finalizar eu vou usar um gloss que não tenha fundo rosado. Senão vai ficar tudo uma coisa só. Esse gloss é praticamente transparente. Tem ácido hialurônico da Dior, amo. Nunca passe um gloss assim, ó. Nunca. Porque não flui. Você tem que construir. Ó. Pega aqui. Pega mais produto em rosca, assim, ó. Olha a construção dessa boca. Maravilhoso. Ó, pega mais. Olha essa bocona. Voltamos aos anos 90 com estilo. Estamos prontas. Crepe Red Carpet. Mesmo que eu esteja com o hobby e não com vestido de alta costura. Olha o comparativo. Dá um volume sim na boca, independente do gloss ter ácido hialurônico ou não. Então, nesse caso, o que está dando o volume é o lápis, o contorno e esse degradê. Eu acho muito chique, muito bonito. Comenta aqui se você teria coragem de usar, que eu sei que muitas meninas não gostam. Inclusive, se é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Letícia Secato. Por aqui a gente conversa sobre tudo. Moda, beleza, conselhos amorosos, empoderamento, que é uma das coisas que eu mais amo, é te empoderar. Então, se inscreve no canal pra você ficar aqui comigo. Aperta o like. Compartilha esse vídeo com as suas amigas com esses truques maravilhosos. E faz o quê? Comenta. Comentar é importante. Vamos para o próximo bocão. Vou tirar essa boca incrível. Deixa eu fazer uma pose pra uma foto. Olha que blogueira. Ai, que dó. Pronto, voltamos a ser um ser humano comum em meio à sociedade. Agora, eu vou ensinar a segunda técnica pra ter um bocão das blogueiras, que é a boca lipgloss. As pessoas acham que é simplesmente passar um gloss, mas não. Primeiro que você tem que ter o gloss perfeito pra esse tipo de técnica. Segundo que você tem que usar alguns truquinhos como contornar a sua boca fora do que ela é. Se você já tem bocão, eu tenho bocão, ó. Mas não se engane, né? Porque você não tem bocão que você precisa fazer procedimento estético. Não, você consegue sim, principalmente com essa técnica. E pra essa técnica, já era pra ter separado os produtos, né? Mas não. Eu deixo pra pegar tudo na hora do vídeo, assim, bem inteligente. Essa técnica você vai precisar de um lapizinho. Esse aqui é um da Vult, que eu não sei mais o nome porque ele é tão velho. Mas ele é amarronzado, assim, no fundo, queimadinho. Vou focar nesse negócio aqui pra vocês. Ele tá morrendo já, né? A técnica aqui é a seguinte. Você vai fechar a boca e vai contornar fora do seu lábio, tá? Pra ficar... Aqui você ignora suas voltinhas superiores porque você vai passar direto. É essa a tendência. É assim que as blogueiras fazem o bocão hoje. E eu amo. Essa aqui é a que eu mais uso de todas. Ó, fechei. Passei fora aqui e reto. Aí aqui você contorna normal, seguindo o fluxo do seu lábio, ó. Só encontra a outra linha. Encontrou. Aqui a erra cora. E aqui também não esquece do cantinho. É basicamente isso aqui. Eu cresci embaixo, cresci em cima. Seguindo reto, tá vendo? E aí você vem aqui... Passa um pouquinho. Deixa eu acertar um pouquinho aqui. Minha boca já cresceu aí, né? Já dá pra ver que ela deu uma amplificada. Essa é a que eu mais uso. Quem me acompanha no Instagram sabe. E aí agora você vai precisar de um gloss que tenha partículas de brilho. Se tiver ácido hialurônico, melhor ainda, que vai tratar a sua boca. Esse gloss é perfeito porque ele tem partículas de brilho muito fortes. Tem ácido hialurônico, aquela coisa toda que a gente ama. O nome é bossy. Olha, mesmo rolê da outra aplicação, você precisa construir camadas. Não passa de uma vez, igual sua mãe passava. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo que você é evoluída. Constrói. O brilho vai deixar a boca com aquela coisa lip gloss, né? Bem gringa. E também vai dar a impressão de bocão, além desse contorno exagerado, digamos assim, passando por baixo e por cima, né? Ó, olha como já tá ficando lindo. Pera. E vai construindo suas camadinhas. Eu gosto de fazer assim, ó. Pegar bastante produto. Bom, é isso que eu chamo de boca de milhões. Essa é a minha favorita. Essa é bem gringona. Quando você mexe, você colocar uma luz a mais, olha, ele fica bem brilhante, apesar de que... Eu não sei se essa luz tá dando pra ver como tá na realidade, mas assim... Tá bem... Bem lip gloss mesmo. Olha o antes da minha boca e olha o depois. Tem que tirar, né? Isso que é triste. É muito legal essa coisa do lip gloss, que ele voltou relembrando essa coisa dos anos 2000, né? E antes a gente tava na vibe matte, 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 matte. Agora o matte ficou batido. O gloss tá em ascensão e ele não vai sair tão cedo, tá? Tão cedo. Então adquira o seu gloss e faça a sua técnica perfeita, porque às vezes você tem o gloss perfeito, mas você não sabe fazer a técnica. E vamos tirar. Que dó. Terceira e última técnica, o batom vermelho, é um dos ícones mais clássicos da maquiagem no mundo da moda. O batom vermelho é algo atemporal. Tudo pode acontecer, mas ele sempre estará presente. Porém, as técnicas vão mudando e mais uma vez a gente reúne a modernidade ao clássico. Eu escolhi o Rouge Dior 999. Ele é perfeito. E o que a gente vê muito? A gente tá vendo muito nas passarelas, inclusive pra verão 2023. Inverno 2023, o batom vermelho veludão, o batom vermelho com gloss. Eu sempre recomendo que você compre um batom vermelho veludão, tipo mate, porque com o gloss você pode fazer ele ficar lipgloss. Então é como se você tivesse dois batons... Dois... Dois batons em um só! Que dificuldade pra falar, meu Deus! O que que tá por trás do batom vermelho em pleno 2022, mas sem perder o lado clássico e atemporal? Boca tudo, make nada. Essa tendência vem muito forte. E só vai melhorar, graças a Deus, porque eu odeio make pesada. Mas nada mais é do que fique bonita com o batom vermelho. Essa make que eu tô já seria até exagerada pra um batom vermelho, digamos assim. É aquela impressão de que você acordou e só passou um batonzinho? É basicamente isso. Então, essa é a proposta. Que toda mulher, ela é bonita do jeito que ela é, ela coloca um batom vermelho só pra ter um toque de elegância. Eu amo essa trend. E eu assino embaixo. Agora vamos ao truque do batom vermelho. E provavelmente você vai errar se você não assistir. Você vai passar o batom vermelho normal. O batom vermelho é uma coisa difícil de se passar, né? Você vai ter que praticar. Se você quiser primeiro fazer um contorno com o lápis da mesma tonalidade faça, eu consigo fazer direto. Eu basicamente faço assim, ó. Eu passo o batom em volta primeiro da boca, como se fosse um lápis. E aqui em cima, gente, nada de boca contornada. É contornadinho, lábio contornadinho não. Porque ninguém precisa saber que a gente é da década de 90. Então aqui você vai contornar direto, ó. Viu? Sem contornozinho, sabe? Marcadinho. Batom vermelho está pronto. Lembrando que eu não usaria batom vermelho com essa maquiagem que eu tô. Porque pra mim, essa make está pesada já. Vocês sabem que eu sou make nada. Eu adoro uma coisa clean. Mas mostro o antes e o depois. E aí? Comenta aqui se você gostou dessas técnicas e se você teria coragem de usar alguma. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!